Fala, drummanos e drummanas, meu nome é Leonardo Germano e seja bem-vindo ao nosso canal para mais um vídeo, e como de costume, para mais uma videoaula top, e como mais de costume ainda, mais uma videoaula de um batera que eu mais gosto de tirar frase, que é o meu preferido, o Samuco Vídeo, sempre bom lembrar, sou seu fã, mano, sou fã demais do Samuca, e essa é uma frase o tanto quanto curta, né, perto das outras que a gente já tirou dele, de outros bateras aqui para o canal, e a frase até que tem um conceito básico, eu sei que vocês vão conseguir entender bem facinho, e consegui desenrolar, ó, a frase é essa daqui. Muito top, né, da hora, vamos para cima, vou explicar ela em duas partes aqui, bem simples, a gente vai trabalhar ela já adiantando em sextina, tá bom, pensando em manulação de rulo de seis e uma outra paradinha que eu vou mostrar para vocês aqui, mas bora para a videoaula sem mais delongas. Lembrando, deixa o seu like aí, tá, todos os vídeos agora eu vou deixar uma meta de like, porque essas videoaulas dão sempre trabalho para produzir, então eu vou colocar uma meta de 400 likes nesse vídeo aqui, então se você está gostando, me ajude a bater essa meta aí para a gente chegar nos 20 mil inscritos logo. Vamos lá, então, primeira parte. Então, nós vamos começar com a manulação de rulo de seis aqui, né, ó, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, direita. Então, começa no chimbal e dá a última do ciclo também no chimbal, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, beleza? Então, você vai dar duas esquerdas, aí você vai fazer chimbal, caixa, tom 1, duas caixas fracas. Essa é a primeira parte. De novo, mais lento. Lembrando que todos os bumbos aqui, ó, todos os bumbos, ó, todos os chimbais têm bumbos, então... Opa, desculpa, só o sexto chimbal aqui, ó, o chimbal na sexta cestina que não tem bumbos, né, então, ó. De novo, todas as direitas, então, têm bumbos com o chimbal. Beleza? Segunda parte, dois bumbos, tom 1 e tom 2, esquerda, direita. Dois bumbos, surdo e caixa. No vídeo, ele faz caixa, caixa, porque ele tem uma caixa montada aqui em cima, né, como a gente não tem essa caixa, né, não é comum a gente ter no kit essa caixa montada, então, eu coloquei surdo. Então, você vai fazer bumbos, bumbos, surdo e caixa. Aí, você vai fazer bumbos, dois surdos, bumbos e caixa. Uma coisa que eu esqueci de falar, que é bem importante, é onde a virada começa, tá, e nós vamos ver agora no groove, né. Ela vai começar no E do tempo 4, então, tá aqui, ó. Um, dois, três, E, quatro, E. Entendeu? Então, um, dois, três, quatro. E aí, a gente vai devagarzinho. Então, chegou no E do 4, já vai dar início à primeira parte que você aprendeu anteriormente. Se você não entendeu, volta no vídeo aí, vê nota por nota aí, peça por peça, que vai dar certo. Vou tocar a virada inteira, bem lentinha, ó. Uma coisa importante, ela acaba junto com a caixa, né. Então, aqui já é o 1, no caso, né. Então, que na música que ele tá aplicando no Crente Que Ora, na verdade, vem uma crescente. Então, ele faz. Deus tem respawn. E aí, entra no refrão. Como a gente necessariamente, não necessariamente, né, vai aplicar nessa música, então, você pode pensar nela, voltando na caixa. E continuar o groove aí, da maneira que você estiver tocando, tá. Vou fazer ela indo um pouquinho mais lenta, pra vocês terem uma percepção melhor. Beleza, e aí você pode usar a sua criatividade da forma que você preferir aí, pra usar essa virada. Mais ou menos, o andamento da música que ele faz é isso daqui, ó. Então, é isso aí, pessoal. Vídeo de aula bem rapidinha, bem curtinha aqui, mas acredito que foi de muita utilidade pra vocês. Então, se você gostou, já deixa o seu like, deixa um comentário aqui. Vamos bater a meta de like aí, 400 comentários, ô, 400 likes nesse vídeo aqui. E é isso aí, tamo junto, vamos bater 20k, bora pra cima, vamos estudar. Se você tirar essa frase, me marca lá no Instagram, arroba Leonardo Underline Germano, com dois Ns, o Germano. E é isso, até o próximo vídeo, é nóis, falou. Tchau. Tchau.